Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você quer chegar Sentir o futuro com a vontade de vencer e se preparar para ganhar Respirar conhecimento, se soltar desenvolver Fazer o seu talento brilhar Falar e saber ouvir, saber que caminho trilhar Em todos os sentidos o novo... Eu escolhi por um sonho, na verdade, sempre gostei da área Então foi uma oportunidade, eu aproveitei Consegue ter um aproveitamento maior do teu tempo Às vezes eu estou no meu trabalho e consigo estar assistindo essas aulas complementares Falar e saber ouvir, saber que caminho trilhar Em todos os sentidos o novo...